Fala rapaziada, beleza? Tudo certo é com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, caraca mané, caraca mané, vamos fazer uma missão? Ó, a gente já finalizou todas as missões aqui do Jurassic Park, tá certo? Agora a gente vai fazer o mundo perdido, que é o outro mapete aqui ó, que é... esse aqui? Ó, esse aqui é onde eu tô, é esse aqui ó, o mundo perdido e vai começar a missão Isla Sorna, se não me engano. Não é aqui, não é aqui, Isla Sorna ó, vamos pensar nessa fase aqui, modo jogo livre né? Então aqui tá o jogo livre ó, primeira parte, faltam três minikits, na segunda parte também três e na terceira um minikit, beleza? Então vambora, começar aqui a piscina do Ed, e vai com o Dr. Alan Gretchen mesmo, bora lá que a gente pode mudar então, foda-se né? Aposto que não sabia disso. Eu espero que eu tenha todos os personagens que eu preciso para desbloquear essa fase, porque na... teve duas fases do Jurassic Park que eu não conseguiu desbloquear, porque eu não tenho o Compus Sognathus, que é o dinossaurinho pequenininho que está nos tubos, que eu vou ter que achar ele em alguma das fases aí. Beleza, então estamos aqui? Vamos quebrar tudo aqui? Vamos ver o que tem diferente para fazer do que eu já fiz anteriormente. Deve ter alguma coisa para cá... Aquele bagulho ali acho que eu não fiz não, eu fiz, que é o Dr. Malcom que faz isso daqui. Eu fiz, eu fiz, tá. Vou quebrar tudo primeiro? Depois a gente faz a missão aqui. Posso com mais aqui não? Não. Pode não? Não. Ahn... Coisa muito importante aí gente, quando vocês pegarem todas as primeiras missões, tenta tirar aí tudo, meu irmão. Olha lá... A gente vai fazer parte da missão? Não? Mas era a minha que eu queria, mas tudo que não... Por que eu consegui atirar aqui? Ahn... Boa! Agora já conseguimos a rodinha ali, beleza? Vamos vir para cá... Aqui também não tem empurra nenhuma Só tem que pegar o Dr. Gantt aqui Eu acho que não vai ter nada não, eu acho que vou ter que fazer a missão primeira mesmo Aqui não tem mais nada para quebrar Eu não consigo fixar as peças do motor, você pode tentar? O que ficou preso aí? Opa, tem um bagulho aqui Ah lá, um de três, então tem mais dois aqui, vamos ver Eu acho que talvez aqui não tenha mais nada, não estou vendo mais nada aqui Eu já quebrei tudo Segura você aqui, peraí É não, não tem mais nada aqui Deve estar do outro lado É, deve estar do outro lado o bagulho aí, vamos pegar essa porra aqui Onde que eu tenho que deixar a roda mesmo? Talvez seja só tinta seca É Posso dar um bagulho aqui? Força aí, Dr. Gantt Tá, então aqui tinha o minikit e eu já peguei Deixa eu pegar do Dr. Malcom aqui Show Tá, tem que fazer a sequência aqui ó Olha aí Um, dois, três, quatro, foi Montar o Bregnites aqui Foi Beleza, tem que montar a cor verde aqui Isso aqui eu já sei então, beleza Posso que mais aqui? Opa Ah, bugou, mas deu Bom, então o que que faz verde aqui? Vamos ver amarelo E aqui azul E aí É verde Não Ah, deslike Ah, só gira pra um lado, que merda Nossa, agora sim Foi Ah, entrou na minha boca E aí, pegou no carro também Show O carrete já foi O que que eu vou fazer mais aqui? Então, você pode dar uma olhada nessas peças de vrum vrum pra mim? O que é ele? Puxa Ou você conserta o cã Ah, é ele mesmo Eu usei um martelo Dá umas martetadas aí, ó Já era É, tá ronronando feito um gato Um gato bem escandaloso Obrigado É nóis, João Agora Agora o terceiro segundo uma roda Vamos pegar a roda aqui, ó Ah, eu estou de duas rodas, então tá Peguei uma aqui E outra aqui, ó Que tá aqui Vamos pra lá Do ladinho, ó Já é, Luiz Tá feito Toma Eita Ah 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 Uma farpa De borracha Ah Entra logo no carro Vai logo, meu irmão Ae, rapaz Muito bem Levem esses veículos para a Doca Temos que mexer no laboratório móvel em seguida Vamos, rápido Ó o Dick Vanow aí, chegou Vai, Nick Eu já tô com ele já, João Beleza Ah Só um segundo Eu sei que as chaves estão em algum lugar Aqui, pera aí Não, isso é um doce Ah O Dick Vanow aí Ah Outro doce Isto é Ah Tem que tá apertando essa porra Mas tem um problema com doce Ou pode quebrar, claro Não é você que vai ter que consertar depois Beleza Tá, eu já sei que vou ter que mexer no bagulho ali, então tá Não adianta Não adianta O motor não está cedendo Você sabe como empurrar isso sem estender um tendão? Ah, cara Eu nunca devia ter levado o que desce de motor para casa para... Quebrar essa porra aqui Sai daí, rapaziada Toma 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 Opa Me dá o Dr. Grant A montar uma galinha aqui, ó Segunda galinha Beleza Quem é que precisa daqui? Ah O Nick Ah Aqui, ó Foi Nossa, que vai vir aqui? Pode Boa Gostei Vixe Apertei que nem bandido Ah Dá um tiozinho para arrumar aqui a budega Aqui, ó Apertei que nem bandido Apertei que nem bandido Vamo aí tiozinho Vem essa cacete nessa porra Foi Beleza Tirar agora aqui no bagulho Vamo Ae Nunca ouviu falar de saúde e segurança, não? Não Nossa Nunca pensaria em fazer isso Isso Continua empurrando Tô empurrando, meu filho Relaxa Chegante Tá bom, tá bom Para Encaixou Obrigado Tem uma coisa para tirar aqui, deixa eu ver Quebra aqui Ah Já veio um negócio para quebrar Já pode Bater ali Miniquid Tá ali ó Já Achei Cadê o Barry? O Barry O Negão Aqui ó Rola Até agora Até agora Liguei o bagulho, e aí? Não aconteceu nada? Cadê? 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 Pende? Cadê? Ah T? Cadê? Perda Cadê? Ah просто Isso e aí ilanmesi De Ah Toma! Boa! Ai! 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 Ah, que diabo ruim! Eu não consigo ver direito! Ai! Toma! Caraca, velho! Olha como rir de tonto ali! Desci! E agora tem que abrir esse bagulho aqui. Cadê o Nick? Porra, Nick! O que você tá fazendo aí, rapá? Isso é burro, velho! Hum? Ah, aqui tinha outro minikit que eu já peguei já. Ah, beleza. Nós podemos abrir aqui. E aí, vai! Ó, tem outro bagulho com o Barry aqui, ó. Ah, não deveria haver um teto no laboratório móvel? Ou ele vai ficar na terra. Beleza. Dá o Barry. Cadê? O que você tá fazendo aí? Toma! Toma! Opa! 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 Ah, é para atirar, meu filho. O cara é melhor atirar? Pega o soco. Toma. Beleza. Vai, saquei? Opa, outra galinha aqui. Tá, o Dr. Grant. Aê, mais um minikit, hein. O cara tem que chegar o último, hein. Eu acho que é o último mesmo. Voltavam três nisso. Já foram. Era um três ou um? Não lembro mais quando eram. Sei lá quando eram. Vou voltar essa porra aqui. Foi. Acho que não tem mais nada, não. Vai ter esse bagulho aqui que eu vou ter que subir ali. Tem uma preguida, né? Vai sair para cá. O que é isso aqui? Toma. Vai ter uma coisa fundida aqui? Opa, tem ela. É só isso. Subir aqui. Me dá o tiozinho lá, o cara aqui, tá? O Ed. Vai ser a marreta aí, meu filho. Com essa porra aí. Show. É só puxar o bagulho e ir para cá. Foi. Agora é só empurrar ali para cima do do buzão ali, ó. Não é buzão isso aqui, não, né? Um trailer, né? Aê, foi. Isso, assim está melhor. Oh, é. Vai, 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 vai. Kelly, amor, você encontrou. Por que demorou tanto? Eu não achava um táxi. Ah, tudo bem, querida. Eu tenho que dizer uma coisa. Nós precisamos conversar. Para onde está indo? São só alguns dias. Eu não iria se não fosse realmente importante. Doutor Malcom. Nossa, velho. Tudo é tão legal. Eita, o maluco caiu ali, gente. Que dico. Beleza, chegamos. O telefone da doutora Hardin tem um sensor de localização. Poderemos achá-la. E foi. Então, beleza. Não precisa de moedinha não, mas vou pegar. Foda-se. Vamos salvar aqui? Vai que dá ruim? Malvei. Show. É agora tudo aí, meu irmão. Toma. Ó, tem um bagulho para atirar. Mas acho que para atirar eu já... Eu já acertei, já. Eu acertei. Toma. Ó, aquele monte de bosta ali vai ter alguma coisa. Vai, 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 vai. Toma. Beleza, vai me dar a... Ellie. Ellie Sattler. E ela pulou na bosta. E ela pulou na bosta, ó. Ellie é braba. Caraca! Pedinha para burro, viado. Mas... Só isso? Ó, você quer ganhar alguma coisa? Ah, eu preciso do Nick. Não, Nick vai não, hein. Fala, Nick. Foi essa porra aí. Foi. Fala, Nick. Fala. Fala. Não é. Fala. 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 É um álcool. É ele mesmo. Eita! Beleza? Show! Ah, deixa eu pegar uma bomba para o cara subir aqui logo. Ah, tá aqui. Caraca, tem uma bigorna ali. Beleza. Ó, tem um bagulho para quebrar aqui. Eu posso usar... Um dinossauro aqui, ó. Cadê? Aê! Boa! Aê, a minikit. Gostei. Não! Vamos, rapaz! Cai, meu irmão! Aê, garotinho! Ih! O bichinho não vai. Ah, o cara... Ah, deslique! Pula aí, viado! 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 Caraca, mas esses caras tudo enrolados, mas... Ah, não! Ô, 40! Caraca! Desce, viado! Que burro! Pula, velho! Falou que é burro mesmo, hein! Toma! Aê, rapaz! Olha o outro rio antes ali, ó! Eu destruí! Tem um bagunho ali também, ó! Deixa eu pegar esse maluco aqui! Ai! Pula! Tchau! Sai, filha da puta! Ah, tem que tampar o buraco pra eles não virem mais, ó! Filha da puta! Caraca, o maluco sumiu ali! Atirei no bagunho! Atirei já, né? Que porra é essa? Tá, beleza! Me... Me dá a mirazinha aqui! A L, de novo! Toma! Aí, foi! Boa! Boa! Toma! Foi! Ó, tem mais alguma coisa pra cá? Deixa eu ver! Vem dar o caçador aqui! O Ed! Aqui! É só achar o bagulhete aqui que tá pulando! Sai dentro, o Ed! Aê, achou! Foi! 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 Aê, garoto! E aí! E aí! Caraca! Dois anos pra cair o bagulho, velho! Toma! 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 Beleza! Valeu! Sai! Sai! Toma! Eita! Desculpa aí tio! Beleza! A gente tá fazendo o bagulho ali! Opa! Tem um ovinho ali ó! Tem um bagulho aqui! Que isso! Vai pro caçador aqui! Vem meu irmão! Que porra que é essa! Olha o sapifo ali ó! Opa! Mini kit! Gostei! Mini kit! Já tira no bagulho aí, Jão! Toma! Toma! Opa! Tem um outro bagulho de bosta aqui ó! Minha minazinha lá que gosta de pular na merda! Aqui ó! Elisator! Toma! Show! Ah! Outro mini kit! Vai faltar só mais um! Like! Ah! Vai faltar só mais um! Beleza! Ué! Acho que agora é só! Finalizar aqui! Cadê o... Tequilanoi? Bola! Aí já era hein! Vai ver que era uma fotita aqui ó! Foi! Uma! Duas! Uma selfie! E três! Aí Nick! Eu nunca pensei que o Raymond faria você vir aqui! Oi Ed! Oi Sarah! Oh oh oh! Viu os animais que passaram ali? Era um grupo familiar! Se eu conseguisse uma foto do Ninho! Já volto! Sarah! Não! Não! Fiquem aí! Sarah! Sarah! Ela tá muito perto! E... Beleza! Vamos tentar pegar! Tá faltando um minikit! Atira nele! Deve estar por aqui! Então... Pera aí! Ah ué! Vou tentar achar o que que é aqui! Ah! Tem um bagulho aqui ó! Não! Mas não é isso aqui não! Pera aí! Ah! Isso aqui é um bagulho pra eu já enfrentar o Stegossara! Não quero enfrentar ele ainda! Ah! Tem um bagulho pra montar aqui! Ela monta! Monta! Ah! Ela não monta! Me dá o Dr. Grant! Toma! Faz licença! Pera aí! Rápido! Que isso? Ah... Ai... Pera aí! Vai me arrejadar! Rapidens! Já não! 洗��wa! Vamos tentar��-me atirar ali! Entendi! 離ar uma atirada aí! Menina! filters! No processo de transformação de aryonco! Não vai déclar comigo! Não tá acertando o bagulho, velho! Dislike! Filho da puta, como é que eu subo aqui? Toma! Lá não vai! Toma! Vou ficar mais de longe aqui, vamos ver se vai de longe... Caraca, criado! Filho da puta! Toma! Não vai! Será que tem que pegar outro cara com outra arma? Não vai, velho! Pode ser essa porra, fica pelada! Será que eu moro? Porra, dislike! Pode ficar aqui em cima? Pode ficar aqui em cima? Ó! Caraca, não vai o bagulho, velho! Caramba, diabo! Porra, filha da puta, me fode esse viado! Porra, que chato, velho! Caraca, não vai, velho! Caraca, não vai, velho! Filho da puta! Vai, atira, viado! Ah, foi! Aqui de pertinho foi, hein! Caraca, falta só mais um! Deixa eu! Sai, Stegonçalo, maldito! Não! Filho da puta, velho! Filho da puta, velho! Toma! Ah, dislike! Cadê? Foi! Caraca, velho! Bota, cabra! Vem aqui, monstrão! Pega essa porra aqui, ó! Eita, bugou o bagulho! Ah, não dá pra quebrar o bagulho ali, não! Aqui, ó! Quebra esse bagulho aqui, meu irmão! Vai, Stegonçalo! Agora que eu quero que você bate essa porra desse rabo aí! Você já tira na onda, ó! Nossa! Eu vi que eu tô burro! Deixa eu atirar nele! Vamos ver se ele faz alguma coisa! Burra nenhuma! Deixa eu... Aqui, ó! Não quebrou o bagulho, por quê? Ah, dislike! Vamos montar essa porra aqui logo! Eu não lembro! Ah, eu já peguei tudo! Ah, que filho da puta! Oh, dinossauro maldito! Destruí o bagulho que eu tava montando aqui! Vai, tiozinho! Foi! Foi! E agora? Ah, tá! Eu ia meter o rabo ali! Posso bater nele agora? Ah, não! Tem que tirar foto! Nem lembrava! Foi! Ficou tonto! E agora? Aqui, aqui! Ah! Ah! Outro bagulho ali! Essa pedra serviu pra alguma coisa! Antes eu não lembro o que era! Aí, monta logo! Rápido! Boa! Foi! E agora? Tinha uma fotinha de novo! Eu vou usar meu dinossauro pra dar uma cabeçada nessa pedra ali! Tirar ele! Ai! Ai! Ai, já! Ah, foi tudo! Já! Me dá um Nick! Toma! Corre Nick! Corre que o bichinho tá brabo! Olha essa porra logo! Foi! Agora já era! Agora é o final da fase, hein! É só ele dar uma rabada aqui, ó! É só ele dar uma rabada aqui, ó! Se fodeu! Desculpa aí! Só o fotinho! Oh, é! Fogo! Fogo! Fogo na base de operações! Não! A água aumenta a fumaça! Use terra! Quem fez fogo? Eu só queria fazer o jantar! Queria aprontar antes deles voltarem! É! Kelly! Kelly! Você não tem ideia do que acontece aqui! Você veio até aqui nesse trailer? Eu não entendo! Desingem do lado daquele helicóptero! Eu não entendi! Por que o Hammond mandaria duas equipes? Eu não sei! Oh, é! Isso! A Sorna completada! Mais um level aqui, ó! No modo livre! Temos aí, ó! 3.600.000 Bregerites! Beleza! Tá! Já sou um verdadeiro sobrevente! Os 10.000 kits, ó! Like! Eles são um Brontossauro! Ah! Um Estergossauro mesmo! A hora! Ó! 3.700! Já tinha achado já o Coors e ganhei mais um Golden Brick! E vamos voltar pra ilha! E estamos de volta aqui na ilha, ó! Ilha de Lost! Só que não! Quis ir lá nublar! O que que eu tô fazendo aqui? O que tem aqui? Pra que né, passou por um carro e fazer uma corredinha! Mas eu não vou fazer nada! Antes de eu finalizar todos os moldos livres! Então, rapaziada! Esse foi o vídeo de hoje! Volto com vocês no próximo vídeo pra mais aventuras aqui no nosso querido Lego Jurassic World! Tá certo? Vou jogar esse jogo até platinar, hein! Então, você que não conhece nosso canal, vai lá conhecer! Nosso canal do YouTube tem todo o gameplay desse jogo por lá! Que vai ser um monte de jogo! Lego principalmente! Beleza? Então, rapaziada! Valeu! Falou! Beijo e ó! Fui!